É da terapia que elas gostam Alô e água raiz, aflava bebê É repertório, escuta meu amigo Lucas Camus É espelhado, cama retonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bamba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um look, look, faz Tô cantando de quarto Vem no chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu tô encaixando Cara de safado, tá movimentando Faz um look, look, sentando de quarto Vem no chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu tô encaixando Cara de safado, vai movimentando É da terapia que elas gostam Todo mundo sabe que é além Vai escutando meu parceiro, Dudu Leitão E teto brilhado, cama retonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bamba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Niquinha da putaria vai movimentando Chama o hobby, play e vai organizando Plínio do alumínio vai devagarinho A tropa tem de preta, faz bem gostoso Faz um look, look, sentando de quarto Vem no chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou me encaixando É o ponto que o safado vai movimentando Alô, Daniel, prepara, meu filho É de freita Gostou aí, Agarraz? Bota pra tocar em todo canto